Oi, meus amores. Um papo rápido aqui com vocês, tá? Porque eu quero falar sobre o meu colega de profissão, o Marcelo Cosme, que virou piada do pânico por parte do apresentador Emílio Surita, que ainda não entendeu que nós, LGBT+, deixamos de ser chacotas há bastante tempo. Eu também não consigo entender porque nossa orientação e identidade incomoda tanto as pessoas. Por que precisamos passar por isso? Essa é a pergunta que eu faço sempre, pra todo mundo. Por que precisamos passar sempre por esse tipo de piadinha de mau gosto e de falta de respeito, né? E o que eu fico mais triste ainda é que o Emílio, que é um cara que venceu na vida, tem talento, conquistou um programa de sucesso, abriu portas pra tanta gente, revelou assim, gente que a gente conhece e que tá na mídia até hoje, ainda age dessa forma. Você não precisa disso, Emílio. Basta você entrevistar sem ofender ninguém, sem ultrapassar o limite do respeito. Vivemos outros tempos, tempo de realidade e certeza que palavras machucam e ferem muita gente. E que o humor também, gente, ele tem um limite, sim. Tem que ter um limite. A gente não tá mais naquele tempo do pânico na TV, na época de rede de TV, na época da Band. Passou. Naquela época era engraçadinho. Agora não mais. Não funciona mais assim. O Marcelo Cosme, gente, é um apresentador, é um profissional excelente e nos transmite com todo amor e dedicação à notícia, de forma clara, objetiva. E essa seria a única coisa que importa pra todos nós e ponto final. A vida pessoal dele não interessa pra ninguém. Então vamos colocar a mão na consciência antes de fazer qualquer tipo de piadinha de mau gosto. Sabe, somos o país que mais mata LGBT+, no mundo. O ódio pela nossa comunidade tá enraizado por aqui no nosso país. A impressão que eu tenho é que a maioria desses integrantes do pânico estão atrasados, presos lá ainda em 1993, quando o programa começou no rádio. E de lá pra cá parece que nada mudou, gente. É como se não houvesse uma possibilidade de mudança. E tá tudo bem ser assim. Tipo, a gente fala tudo o que quer. Vocês vão ter que concordar e dar risadas porque é bacana o que a gente fala e nem tudo que vocês falam é legal. Vocês fazem pautas incríveis, interessantíssimas no programa. Mas tem muita coisa que ainda está atrasada e precisa mudar. Sabe? Não funciona mais dessa forma. E pra gente nada mais tem graça. Essas piadinhas deixaram de ter graça há muito tempo. E só vocês que ainda não perceberam isso. Sabe? Que isso sirva de exemplo pra todos, mas todos os engraçadinhos de plantão. Afinal de contas, né, Emílio? Quem tem teto de vidro não atira pedra na casa dos outros. Tchau.